Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Beleza? Ficamos assim bem claros do que é Pitta e do que é Vata, porque assim, a gente vai passar o final de semana inteiro falando sobre essa bodega. É importante que ela esteja bem definida, certo? Foi? E agora, o que é Kafa? Vamos lá. Cafas de plantão. Quando festas? É água. Café, água. Vamos lá. Vamos fazer. Pesado. Guru. Untuoso. Zigda. Frio, aí sim, Kafa é frio. Mas o Kafa, ele é um frio que ele ainda tem algum grau de calor. Você encosta nele, ele é geladinho, mas não é aquela mão completamente cadavérica. Ok? Então, vamos dizer assim. A mão de um Kafa tem que ser fria? A pele toda do Kafa é mais fria. Mas a pele do Vata, se o Vata pega um calor, ele ainda esquenta rápido e esfria rápido. O Kafa, se ele pega um calor, ele demora a esquentar e o Kafa, quando esquenta, ele demora a esfriar. Certo? Então, ele tem uma regulação térmica diferente, porque, como vocês sabem, a água demora a esquentar, demora a esfriar. Ok? Então, em alguns livros, por exemplo, os livros do Vata, você vai encontrar a definição de que Kafa é cool e Vata é cold. O que significa que Vata normalmente é traduzido como frio e Kafa como fresco. Mas o Vata, ele é um frio meio Maria Vasco e as outras. Se ele juntar junto com o Pita, ele não fica quente. Certo? Se vocês algum dia quiserem se aprofundar e pegar um tcharaca por ali, ele vai falar assim. O Vata, ele tem uma característica de tendendo para o frio, naturalmente, mas ele não tem uma definição de frio como Pita. Não é que ele não é mais neutro, ele é um neutro que tende para o frio, se não tiver nenhuma outra condição atuando nele. De neutro para o frio. Ele é camaleão, né? Tá? Ele é um camaleão na sombra. Tá. Pronto. Tá mais ou menos isso daqui. Ele é um réptil na sombra, ok? Que é super característico de Vata. São as cores de Vata e tal. Bom, o que é Kafa? Quando a gente estiver desenhando hoje, a gente vai ver, assim, aparecer os animais. São mais umas e mais uma. O que é Kafa? Bora, bora. Mais o que a gente já falou? Mais? A gente nem começou ainda. Se quer a frase do que é opaco. Ele é, de alguma forma, pesado ele é, mas ele não é translúcido. Ele não é exatamente opaco, ele é denso. Ele tem aquela sensação de quando está meio gelatinoso, assim, turvo, num certo sentido. Tá? A urina de Kafa, como tem muito cleda, como tem muito muco, você olha, às vezes, o vaso ele está meio que assim, um pouco opaco, certo? E aí é uma mistura de... Coloidal. Coloidal é a palavra. Ok? Estável. Não, estável. Estável. A Kafa é a primazia da estabilidade. É o cara. É. Tipo... Estrutura, sustentação. Estrutura, sustentação. Eu pensei na frase. Gente, a inteligência governa a capacidade de estabilidade. Não é a capacidade de estabilidade. Você chegou, assim, estava pensando de uma maneira inteligente já, mas o tchan do Kafa você não acertou. O que que é Kafa? Amor. Amor, tudo bem. Mas o que que o amor faz? Amor? É. Amor agrega. Agrega. Vamos lá, mais um pouco. Amálgama. Liga. Mas é alguma coisa mais forte. Ele constrói também. Mas ele mantém... Unido. Coesão. Coesão. Tá? Então, assim, se você quiser pensar em uma palavra pra Kafa, unidos. Venceremos. Unidos estaremos. Que venceremos o quê? Kafa não quer ganhar de ninguém. Só quer estar juntinho. Abraçadinho. Ok? Unidos estaremos. Certo? Então, o Kafa é a inteligência. Vamos lá, agora. Isso tá lá no Ayurveda Bem Viver. Mais explicado. Mas é importante a gente rever isso. Kafa é a inteligência que pega um elemento líquido e razoavelmente estável com outro elemento que é seco e completamente estável. E faz argila. E faz argila. Você já viu essa definição. Certo? Então, Kafa é a inteligência que mistura água e terra de uma determinada forma que ela ganha uma característica que nem água e nem terra tem. Que é a capacidade de tijolo, que é a capacidade de tijolo, de coesão. Ok? Então, pensem em Kafa como a energia que consegue fazer argila. Pensem em Pita como a energia que consegue fazer a cozinhar as coisas de uma maneira onde você consiga comer. E pensa a vata como aquela energia que é capaz de fazer com que você pegue o windsurf. Tá? A gente chama na cozinha. Mas você vê. Tem um tamanho diferente. Mas o que é o windsurf? Ele tem movimento. Ele tem que coordenar alguma coisa dentro daquele movimento para fazer algum tipo de ação determinada. Ok? Ou asa delta, se vocês quiserem. E a gente continuasse pensando aqui, metaforicamente, digestão. Aí você falou. O Kafa seria a inteligência, a capacidade de fazer o amalda, não é? Isso. Fazer o bolo, alimentar. Isso. O Pita é o ácido, é a digestão, é quem vai borbulhar aquilo. Transformar aquilo. O Vata pode ser a absorção? O Vata também é a absorção, mas o Vata ele coordena Pita e Kafa. Existe uma frase importante na Ayurveda que Pita e Kafa são mancos sem a movimentação de Vata. Vata é sempre quem põe. Mas o Kafa nessa história, ele é prioritariamente a estrutura onde Pita atua. Ele é a panela. Quem? O Kafa. Ele é a panela. O Pita é o que está cozinhando dentro e o Vata é quem está fazendo isso no fogo. É o cozinheiro. Ok? Ficou claro isso? Que bonito. Bonito? Poético. Tem algumas coisas que Kafa também são. Kafa, ele é devagar. Letártico. Meio assim, preguiçudo. Tá mágico, né? Não. Não, não. Não menti. Ai, que bom. Olha o Pita dela falando assim. Mas assim, o Kafa, ele é o que faz com que as coisas possam ser feitas de uma maneira devagar. Com calma. Sem ficar derrubando coisa no chão. Sem ficar assim, então. Sem entrar, também é bom. E ele é super oleoso. Ele é esníquida. Ele é suave. Sabe, meio vaselina. Não gosta de nada muito assim. Forte. Direto. Penetrante. Então, de alguma forma, o antagônico do Pita, que é super penetrante, não sei o que, o Kafa é... Não, cara. Fala com mais feitinho e tal, entendeu? Esse é Kafa. E também, ele é... Ele é suave e ele é macio. Ok? Então, ele é gostosinho. Oi, oi, oi. Tem bochechinho em vários cantos. Tá me engano. Tá me engano. Você tá me engano. Você tá me enganando gostosinho. É. E, principalmente, Kafa tem uma característica que é super importante, que ele é peguento. Tá? É importante que ele não seja peguento em um determinado nível. Esse peguento é um peguento afetivo? Não, é um peguento... É um peguento... Ok? Isso é peguento. Por exemplo, quando você... Como é que você vê isso? Quando você vê, por exemplo, a menstruação, as fezes da pessoa, ela tá com uma característica que ela gruda no vaso, por exemplo, e não sei o que. Aquilo é peguento. Até a mão sofre, entendeu? Ok? Sim. Momento de auto-identificação. Vamos lá. Retinando. Retinando mesmo. E ele também, ele é denso. Quando você vai passar por ele, é difícil. Ok? Isso é do Pritvi, isso é da Terra. Ele tem aquela dificuldade de você atravessar ele, né? Ele fica na porta, assim, e fala, passa aqui. Aí ele não se segura lá, ele põe as ventosas, não sei o que. Ok? Certo. Certo? Em termos de gosto, ele é principalmente doce, salgadinho, e ácido. Ok? Por que ácido? Não é salgado e ácido. É interessante que o ácido apareceu em todos. Por que o ácido? O ácido. O ácido não apareceu no válido. Não válido, não. Por quê? Porque o ácido, ele é como se fosse a lava. É o ácido. E a lava, se você for pensar, ele tem algumas características próximas da argila, da água. O que que significa? Ele esquenta, mas ele aumenta a secreção de muco. Certo? Então, assim, cafa, se tomar só uma quantidade muito pequena de ácido... De limão. De limão. Então, isso faz com que o muco solte. Ok? Porque o atributo, principalmente de agne, do ácido, atua. Se você só põe muito, muito ácido no sistema, toma duas limonadas, qualquer coisa que seja, isso faz com que muito do muco derreta de uma vez só e aquilo fique inundado. Ok? Então, cafa deve tomar ácido com muito cuidado. Ele pode tomar, assim, no final da tarde, um copo de suco de laranja com gengibre e aí tudo bem. Mas ele não pode ficar tomando de manhã iogurte, que é ácido, peguento, denso. Iogurte, pra cá, foi uma das piores coisas que pode existir na face da perna. Mas vem cá, quando você fala... Ele é doce e ácido, é porque ele tem que alimentar o doce ácido? Porque se a mulher gerava semelhante? Isso daí, assim, se você usar essa... E já é isso. A chance de ele desequilibrar com isso é imensa. Por isso que a gente, a nossa dieta é... Não necessariamente ele vai desequilibrar, mas é muito positivo, porque sim. Oi? Não necessariamente ele vai, mas é muito positivo. É porque tem as condições como tá a fisiologia dele, tem as condições como tá o ambiente externo a ele, tem um monte de condição. Quer dizer, um cafa, num momento de vida encatarrado e tal, pra ele melhorar isso, ele melhoraria, por exemplo, com um pouco de ácido, um pouquinho de limão? Não, é, com uma quantidade, quase nada. E melhoraria com um iogurte? É, ele melhoraria com todos os sabores que ele não é, picante, amargo e adstringente. Melhoraria com um iogurte. Isso. E você ficar com o que? Eu vou ficar falando. Eu segui comigo mesma alguns exercícios desse módulo anterior, tipo no caso da alimentação, principalmente, não comer queijo amanhã de manhã e tal, e depois eu fiz ao contrário, comi queijo de manhã pra ver quais seriam as diferenças depois de não ter comido e ver. Eu não tenho muita diferença. Tipo, quando eu não comi queijo de manhã, nossa, bem mais leve, bem mais de boa. Quando eu comi o queijo, por mais que ele branco, nossa, que apesado, nossa, que bomba eu comi, sabe? Tipo, por quê? Essa tanta diferença. Porque tem um horário que é mais caro, tem um horário que é mais peito, tem um horário que é mais caro. Ah, a gente vai ver isso em breve com o rt, que é os ritmos. Ok? E eu comi de tardezinha também. Fiz o horário de comer de tardezinha. E o que que aconteceu? E foi muito bom. Então, estamos bem em relação ao que vamos falar o final de semana inteiro, vata pitikafra. Pra lá vai ser vata pitikafra. Agora eu já estou assumindo que todo mundo aqui está familiarizado com vata pitikafra. Passou uma régua, está todo mundo num degrau vagem. Só repete como é que é a pronunciação do incêndio? Vata, vata, pita, não é pita, pita é pai, é pita, é intercita, ah, não é penetrante, tá, tá, i, capa, não, não é capa, é capa, é pita, é entre o P e o F. É p-ra, 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 não, ainda está p-ra, p-ra, não está tendo o som de rá. C, rá, p-ra, 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 não, ele é p-ra, faz o p-ra, 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 p-ra. Isso, isso, beleza? Beleza? C, rá, p-ra, p-ra, p-ra. Que é mais dicionário de sânscrito é, que nem uphill, esse som é uphill. P-ra, p-ra. Ok? Muito bem. Chegou. Chegou? Então, esse cheiro, nesse momento, está aumentando o nosso capa. Está aumentando a água na boca. Sim. Que cheiro. Que é a função da gente estar em casa na hora que a comida está sendo feita. Excelente. Fantástico. Maravilhoso. Um espetáculo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namaste.